Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novos jogos grátis pra gente baixar e começar a jogar no Playstation 4 e Playstation 5, já disponível por tempo limitado. E novidades de jogos grátis lançados recente, que é pra todos também. Vou passar tudo pra vocês e mais notícias pra vocês ficarem atualizados. Antes de começar, ó, vamos clicando aqui embaixo no gostei. Se inscreve no canal se você é novo e ative todas as notificações, senão o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. E a promoção da Gameflix voltou lá no site. Primeiro link aqui embaixo, você vai acessar 291 ano e 6 meses 200. São mais de 5 mil conto em jogos passados e você escolhe a dedo. Jogo antigo, atual, lançamento e os próximos. Vale muito a pena, você vai pagar mais barato com o jogo e vai jogando todos preocupados sem comprar jogo. Primeiro link aqui embaixo, tem um WhatsApp lá pra você tirar dúvida também. Pois bem galera, começando o vídeo aqui então falando dos jogos grátis e novidades. Primeiramente é o Overwatch 2. Overwatch 2 foi um dos jogos grátis, free to play, grátis pra sempre PS4 e PS5 lançado recentemente. Que inclusive, pra quem não sabe, teve vários problemas no seu lançamento. Inclusive eles sofreram ataques de DDoS, impossibilitando a galera jogar e conexão caindo. Filas que não parava pra entrar em partidas, em servidores. E por conta dos problemas, logo no lançamento de Overwatch 2, que é o novo jogo grátis pra sempre. A produtora está desproblemizando várias coisas pra galera. Que é, vários fins de semana com o dobro de XP por conta da estreia problemática. E a Blizzard também apresentará os jogadores com uma skin lindária e um amuleto para arma. Olha só que top galera, se liga. Blizzard promete fazer de tudo pra compensar a comunidade com uma série de atividades. Vários fins de semana com o dobro de XP. Que é o que? Finais de semana que a gente tá jogando. E a gente vai tá upando mais rápido. E é muito melhor né. Tipo, enquanto você upa ali um nível, na velocidade que você joga, você vai upar dois. Um exemplo, entendeu? Tipo isso, vai ser bem mais rápido e melhor agora. Em comunicado, a publisher também confirmou que vai apresentar aos jogadores uma skin lindária do capitão ceifador amaldiçoado. E um amuleto de arma do pacote de saúde. Para obter essas regarias, basta você tá jogando Overwatch 2. Entre o dia 25 agora, de outubro, e o fim, até o fim da primeira temporada. Dia 25 de outubro, tá jogando, até o final da temporada, você vai receber isso de graça. Todos os finais de semana, Robo XP. E também, a gente vai receber aí o capitão ceifador amaldiçoado e um amuleto de arma do pacote de saúde. Uma skin lindária também, tá? Tudo isso pra vocês. E a Blizzard também postou um esclarecimento pedindo desculpa. Onde eles falaram, pedimos desculpas por quaisquer problemas enfrentados pelos jogadores durante o lançamento. Para ajudar a compensar o tempo perdido, planejamos realizar todas as novidades pra todos vocês. Confirmamos a data específica que está aí pra todos. Dia 25 de outubro começa. Até o final da temporada, skin lendária, capitão ceifador, amaldiçoado, tal, tal, tal. Tudo que eu passei pra vocês, tá? E o Overwatch 2, recapitulando que ele foi substituído pelo primeiro. E o Overwatch 1 não existe mais, agora só tem o 2. Você pode entrar no seu PS4, PS5, Replace Your Story, procurar pelo jogo e baixar. Ele é grátis pra todos e não precisa nem de plus, galera. É baixar e jogar e estar conectado na PSN. E galera, joguinho pago, que agora ganha a sua versão limitada de graça pra jogar agora. Exato, é baixar e jogar, mano. Que é do Destroy All Human 2 Reprobed. Exatamente, está disponível na Playstation Store. O remake foi lançado em agosto, pra quem não sabe. E não conta com a versão grátis. E agora tem uma versão grátis pra vocês jogar, testar um pouco do jogo. Ver como é que é. Ver de qual é que é, e se caso você vir querer comprar o jogo, você compra a versão completa. De certa forma, é um jogo pra vocês testarem de graça. Só que é só na nova geração. Só no PS5, no Xbox Series S, X e também PC. Onde essa demonstração está de graça. Olha só. De surpresa, a THQ Nord, que disponibilizou ontem, no dia 13, a demonstração do jogo. Pra todos baixar. Eu vou deixar o link no meu comentário fixado. Também vou mostrar pra vocês como achar. Além disso, a Playstation também lançou um trailer exclusivo, com a demonstração que exibe diversas cenas do remake nessa versão demonstração. Que é essa que vocês podem acompanhar desse vídeo de fundo, que é mais ou menos um minuto e pouco. Que exibe diversas cenas do remake, que foi lançado no final de agosto. Nessa demonstração, originalmente, o título, quem não sabe, foi lançado em 2006, no PS2, no Xbox. E a história de destroyer o Ruman 2 ocorre em 1969. E envia o protagonista Crypto em uma missão de vingança contra a KGB, que destruiu uma nave espacial. Destruiu. E aqui os jogadores podem esperar por cenários Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, Japão e até mesmo a Lua. Olha só isso, cara. Que top. E pra vocês terem acesso, é o seguinte. Essa versão que vocês vão baixar, como eu falei, é a nova geração. Vocês vão botar na biblioteca. Vai baixar no console, eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado aqui embaixo também. Mais detalhes, conta com armas clássicas e novas tecnologias com a chuva de meteoros, para mostrar aos Reapers quem é que manda. Explora as cidades fictícias da Mãe Terra na década de 1960. Projeta um mundo maior com mais aberto nas garras dos que querem atrapalhar sua missão. Abduza humanos de vários países e cria coquetéis de DNA com eles para aprimorar suas habilidades. Curta a história e completa ao lado de um amigo no modo cooperativo com tela dividida. Ou seja, dá pra você jogar também offline com um amigo jogando na mesma tela, dividindo ali a tela com dois controles. O que é bem interessante. Tudo isso disponível pra vocês aí, tá certo? Vamos baixar e vamos aproveitar. E mais novidade, galera, a respeito de jogo grátis, também pra sempre, disponível já. Free to play, não precisa de plus, é baixar e jogar no PS4 e PS5. Temos aí a novidade do PUBG, que é o Barrel Grounds. Estará com a parceria com o Dead by Daylight em um evento pra vocês. Vamos ver o que tem? Se liga. Foi anunciada a parceria inérgida de Halloween com a desenvolvedora, pra levar o horror no PUBG durante o mês de outubro. Por conta disso, os jogadores poderão se divertir com alguns dos assassinos mais icônicos de Dead by Daylight. Os assassinos de Dead by Daylight, do jogo Dead by Daylight, presentes dentro do PUBG. Exatamente. Caçar sobre eventos com itens cosméticos de arrepiar os cabelos e participar de um evento terrorizante exclusivo para o PUBG, o Battlegrounds. Basicamente, as novidades. Entre o dia 19 de outubro, às 7 de dezembro, para a galera jogar PUBG, vai estar disponível o seguinte. Traje, máscaras, skin de mochila, skin de frigideira, placa de identificação pra vocês aí, tá personalizado dentro do PUBG. Vai estar jogando e tá indo com aquele clima de Halloween, com as coisas a respeito do jogo do Dead by Daylight. Com os assassinos de Dead by Daylight e com o personagem dentro do PUBG. Todos vai poder aproveitar isso aí, no evento de Halloween do PUBG. Que da hora, galera. Muito top mesmo, tá? Então tá o aviso pra vocês. E galera, agora notícia. Novidade a respeito de Resident Evil. Exatamente. Capcom confirma que novo Resident Evil Showcase, um evento focado em Resident Evil, será realizado em breve. O evento contará com novidades Resident Evil Village, Gold Edition e Resident Evil 4 Remake. Que é o jogo que lança no começo do ano que vem e que tá todo mundo aguardando. Pra mim, desses remakes de Resident Evil, que tivemos o 2 e o 3, o mais aguardado por mim é o 4. Porque Resident Evil 4, pra mim, é um dos jogos que marcou minha época. É um jogo que até anteriormente eu zerei de novo, zerei mais de 30 vezes, sei lá, já até perdi as contas. Porque é um jogo que não enjoa, que eu adoro e pra mim é um dos melhores que tem hoje da atualidade. Até hoje é um jogo muito atual pra mim, que é o Resident Evil 4. Então receber um remake desse jogo, mantendo a originalidade, só que mudando o cenário, mudando tudo, a característica do jogo. Mano, vai ser muito aceito. Não só por mim, como por muitos também, né? Então a gente quer saber mais, quer gameplay, quer novidade, quer mais informação. Então esse novo evento da Capcom é pra foco nessa questão, tá ligado? E não só Resident Evil 4 remake, como também Resident Evil Gold Edition, o Resident Evil Village, né? Que é o último que saiu, que é o do Gold Edition. Uma nova versão do jogo que acompanha uma nova DLC da história Shadow of Rose. Completando a história da família Winters, tá? Pra vocês. Além de um modo em terceira pessoa com novos conteúdos no modo Mercenaries. E a boa notícia pra quem está aguardando as novidades a respeito da DLC, é que a Capcom confirmou que o Resident Evil Showcase será realizado sim. Em breve, não tem data ainda. No evento, os ouvidores vão compartilhar várias novidades e atualizações relacionadas aos jogos de Resident Evil. E a data específica e quantos detalhes ainda não foram divulgadas. Mas já se sabe que a apresentação também falará sobre esse novo remake de Resident Evil 4. Isso a gente já tem certeza. Enfim, basicamente é isso. A gente deve esperar que tenha gameplay, mais novidades de Resident Evil 4 Remake. Aqui não foi detalhado nada. Mais um pouco mesmo, só do Resident Evil Village, com novidades. Mas o 4 Remake não foi detalhado, o que vai mostrar. Eles vão mostrar, com certeza, um gameplay com mais coisa. Então vamos esperar, qualquer data eu divulgo pra vocês. Eles não falaram dia e nem mês ainda. E o mais do vídeo foi esse. Eu não vou passar mais notícias aqui, senão vai ficar grande. Eu tô fazendo os vídeos muito grandes ultimamente, mas é porque os assuntos, eu quero falar tudo, né? Então pra deixar completo, fica grande. Então valeu a todos que assistiu, comenta. E até o próximo vídeo, galera. Valeu a todos e falou. Fui!